Oi gente, hoje eu vou trazer aqui pro canal mais um vídeo, então roda a vinheta Então gente, hoje vai ser a nossa confraternização no Manaim Já estou aqui no banheiro, como vocês podem ver, o fundo aí atrás E daqui a pouco as meninas vão estar chegando, já tem uma aqui que está se arrumando aqui Não vou mostrar que não pode E a gente vai fazer o amigo oculto, né, vai trocar os presentes e tal Cada um trouxe umas coisinhas pra comer, pra tomar, refrigerante e tal E vou mostrar pra vocês daqui a pouco, quando chegar o restaurante pessoal E as coisas, né, arrumadinhas na mesa, assim, que a gente for comer Eu acho que a cara não tirou Eu acho Eu acho que a cara não tirou E aí, oi! E aí! Ah, ei! É assim, ó! Não, a Gabi quer falar oi assim, mano! Oi! 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 Tadinha, gente! E corre alto, o barulho! O barulho é alto! Fala, fala, fala! Pode ser verdadeira coisa, Paula! Doada! É! Não posso! Mas não vou pra casa! É o contrário! É o contrário! Não me bato bem! Maior que eu! É o contrário! 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 Eu não gosto de ver como se faz isso com a pessoa! Que cor é isso? É a Natália! É a Natália! Mentira! Essa pessoa é o contrário da minha linha! Eu não gosto de ver, você sei! É, tudo permitiu! É! Abre! É a sua cara! Ela.... É a Natália! A caixa dos raios A caixa dos raios Já sei o que me tirou agora Já sei o que me tirou agora Já sonhar Não dá nem ririnho Até pé Não é nem vai ter Tentar Agora eu, mãe Me tirou agora na casa É me tirou agora Pera aí Pera aí Pera, você vai falar? Eu não sei falar de minhas lógicas É lógica É lógica? Acho que não É pra vocês que eu fui raciocinando O que eu vou falar Calma gente Eu tirei Uma pessoa Graças a Deus Eu não conheci isso não Ah Diva Calma Pera, é uma pessoa estilosa Eu sou eu É ela A pessoa linda Lindo Legal É É ela É a lógica É ela É ela É ela É a lógica Ela domina É ela É ela É ela É lindo, meu Deus. Você sabe sobre a minha ideia, é um negócio humano. Onde? Preto. Black. Já serve um preto. Aleluia. É só um preto. É só um preto. Olha o salgadinho, olha o salgadinho. Olha o salgadinho, olha o salgadinho, olha o salgadinho. Olha o salgadinho, salgadinho. Olha o salgadinho, olha o salgadinho. Olha o salgadinho. Olha o salgadinho, olha o salgadinho. Eu não vou saber. Que os anos? Vamos ajudar essa pessoa. Ajudando dela. Eu acho que eu falei pra vocês que aconteceu. Eu tô estranhando. Você não. Você não. Agora fica a gente. A gente que é eu e ela. É encaixada. Cadê o Marmelada, eu acho? Eu também acho. Cadê o Marmelada? Essa pessoa é muito cernosa. É eu. É eu. E a gente é japonesa. Eu sou japonesa. A gente sabe que era de Isabela. E a gente não era gostada. Mas eu acho que eu vou gostar. Eu acho que eu vou gostar. Eu acho que eu vou gostar. Ué, e agora? Eu sou presa. Eu acho que eu vou gostar. Ué, e agora? Ai, ela vai de bunda, vai Ana. Ué? Ai, eu gostei. Olha. Que bagunica, que macrona, tá? Olha a minha. Mas o bundão. Ai, gostei. Muito bom. Ai, olha agora. Vai toda assim. É... O... É L... Marmelada com as duas. A Marmelada foi aí, ó. A Marmelada foi aí, ó. Meu filho! Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Gente, é uma pessoa muito nega. É... Do que eu venho, aqui. É... É... Cadê? Eu vou suger a perna. É. Duque da perna. É... É... Ai... Ai... Eu acho que é a pessoa... Ai, eu te desci. Eu acho que é a pessoa que só... Não, eu fiquei sério. Olha, ela fez o homem do top Eu acho que... É... Eu acho que... É isso, olha, olha É isso É isso É isso Agora você faz a gente Tá Foi esse ano Foi esse ano Não gostei muito dela Não gostei muito dela Não gostei muito dela Não gostei inteira Não gostei inteira Não gostei muito dela, sei lá Eu? É Agora é legal Agora é legal É Vai Olha Olha Não só no saquinho de presente Mas é fogo Não deixa a manéu de sapotar Tem que ser muito Tem uma melada É isso É isso É isso É isso É isso É isso 48 Ai É É Resondeu Beleza Tem troca em mim? Tem Eu também tem troca Eu vou Eu vou eu achei que era nisso por causa disso eu poupei, eu poupei foi onde eu falei que era nisso por causa disso eu estava muito triste porque eu não tinha ganhado o presente eu disse que tinha tirado a menina que me tirou, ela deu o presente da menina pra mim agora eu estou feliz na hora de dar os presentes eu falei como se tivesse tirado o Ebi eu falei como se tivesse tirado o Ebi e deu o presente dela pra Ebi porque a Ebi começou chorando que a menina não veio de tirar ela calma, eu estou falando pode avaliar? pode avaliar agora vai ficar lindo com a minha calça de mistura eu vou avaliar, é da Ebi e tá gente? vou avaliar aqui, enfadinha doce ela é mais recheada ela é bem bonita a capa dela está bem linda é você tem que ter salsinha? tem eu amo meu deus meu deus está travando minha garganta gente, a menina que vai morrer eu não sabia eu não tinha salsinha eu não sabia eu não sabia que você engasgou está queimando é, mas hoje eu comeu antes não eu acabei de botar pra queimar gente, nada que tem pimenta não eu não acho caramba, eu não acho eu não gostava que você é salsinha tira hum dá isso dá aí com o resto eu tenho alergia eu tenho alergia sei lá gente, está muito bom eu também tirei alergia eu não posso eu não tenho alergia prima olha você está acabando ela é e fica eu não sou mas eu você você Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.